Uma boa notícia que amplia a pauta de exportações brasileiras. O Tocantins recebeu uma aprovação para exportar limão taiti para o Chile. O Ministério da Agricultura informou a Agência de Defesa Agropecuária, a ADAPEC, no Tocantins, que o Chile abriu o mercado para frutos frescos de limão taiti produzidos no Brasil. O Estado conta com uma unidade produtora preparada para vender a fruta para o mercado chileno. Os interessados em vender o limão taiti para o Chile devem seguir as determinações da Resolução Chilena 7480 do ano passado, além de cadastrar as unidades de produção junto à ADAPEC e procurar o mapa para que possam exportar o produto. A ADAPEC é o órgão estadual responsável por garantir a sanidade dos produtos vegetais nas lavouras, com o objetivo de controlar pragas quarentenárias e o trânsito de vegetais. E o Tocantins tem o status fitossanitário sem ocorrência da praga cancrocítrico, que ataca espécies de laranja, limão e tangerina.